Graças a minha debilidade Graças a minha debilidade Graças a minha debilidade Eres meu rei, Senhor E em teu reino vivo eu Me cura em tua graça e amor Eres todos os dois Estás comigo E mesmo que eu não possa ver Teus passos no caminho Sempre me levam de tua mão Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, Deus Te amo Te amo Te amo Estás comigo E mesmo que não possa ver seus passos no caminho, sempre me levam de sua mão. Eu te amo, 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 te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo.